Cada dia... Ai, gente, prometo. Eu adoro, eu adoro. Eu me amarro. É muito bom. Ai, o que acontece? Eu vou nos bailes, assim, eu fico vendo aquele showzão todo, aqueles negdos. Ai, gente. Já fica se imaginando, já. Eu fico, ai... Ai, toma minha timacha, mano. Ai, não tem a travinha de ser... Vira a chave, mano. De ser tímida, de ter esses bagulho. Tímida nada, né? Tímida você não, não. Uma coisa que você não tem é timidez. Tímida aonde? É, tímida você não. Não, eu sou... Não, não. Não, não. Vários negos lá me olhando. Vai que eu sou... O que essa porra tá fazendo aí? Cantando, pai, olhando, gente. Mas eu quero fazer um curso. Quem sabe? Fazer um cursinho, pá. Pá. Na verdade, eu vou desenrolar isso aí com muita calma, com muita cautela. Tenho que primeiro tirar da frente algumas coisas que ainda me travam, sabe? De problema, trampo em atraso e tal. Pra eu falar, bom, eu vou focar só nisso aqui. Vamos ver o que vai dar. Entendeu? Pra ser uma coisa... Pra se entregar de vez. 200% viver aquilo. Entendeu? É foda. Me explica como é que funciona esse curso seu do Hotmart aí. Eu tenho um curso que eu dei pra quem tá começando nesse ramo. Ele não é um curso, gente, voltado pra... Ai, como se tornar influencer digital. Mas sim um curso pra quem tem a dificuldade e muita vontade. Por que que acontece? Quando eu comecei, as meninas acompanharam o meu começo, a evolução, tudo. E aí, muita gente errei, dá dica de como começar, como que foi. E tipo assim, eu queria tentar passar pra um conteúdo material, né? Que elas tivessem assim consolidado. Um pouco de conhecimento do que eu sei até aqui. Tanto que eu prometi pra elas uma parte 2, que vai auxiliar, na verdade, quem tem o negócio próprio. Pra poder engajar vendas, fazer prospecção de clientes. Mas nesse próximo curso, que é um projeto que ainda tá pra sair do papel, eu quero fazer em videoaula. Pra ficar mais fácil. Porque esse primeiro que eu fiz, ele foi um material em PDF que a gente... Que eu tentei colocar ali os primeiros passos pra você sair da engrenagem, sabe? Deslanchar de vez. Porque é o que eu falo, eu não tenho um macete meu. Eu sou eu mesma. Eu falo como se eu estivesse conversando com amigas. Mas também qualquer coisa que botar ali na minha mão, eu vendo. Entendeu? Porque às vezes é mais a questão de trabalhar a dicção. Às vezes a pessoa tem a timidez pra falar, não sabe o que postar de conteúdo. Nesse curso, a gente botou mais de 100 ideias de conteúdo pra você gerar por dia. Entendeu? É bastante coisa. Caralho. Entendeu? Porra, 100 ideias por dia é muita coisa, hein? Muita. Não, 100 ideias por dia é muita coisa, hein? Coisas de diferente. E aí é legal, porque aí é dessa forma que eu te falei. Olha como as pessoas, elas acabam condicionando o pensamento delas a algo pequeno. Elas acham que conteúdo é mais a questão de, tipo, você ter um celular bom e tal. Sendo que simplesmente é você não ser monótono, falar de uma coisa só, entendeu? Hoje você tá falando, você traz um assunto, sei lá, como que é o masculino, né? Uma coisa sobre carro, mecânica, amanhã sobre pintura e por aí vai. E quanto mais você vai expandindo, mais gente de mais segmento diferente você atrai. É assim. Sim. Entendeu? E aí eu tentei trazer isso pra esse curso. E você acha que a confiança é fundamental também, né? Tipo assim, o pessoal tem que ser confiante do que ela tá fazendo, né? Com certeza. É um negócio é enfiar as caras, entendeu? Tudo nessa vida, na verdade. Quando você enfia as caras e mete, marcha e vai, enfia e faz e acontece. Que negócio anda. Não tem jeito, enquanto você fica naquela... Tem gente querendo crescer no Instagram, só postando em bumerangue, mano, não rola. Enquetezinha não vai. Você tem que gerar conteúdo, caralho. Você acha que o Carlinhos mais chegou lá, onde? Como? Foi com aquela porrada de stories. Entendeu? E nem precisa de muito, parça. Seu dia a dia, li suas zoeiras com sua mãe, é esses negócios que faz e acontece. E aí Tchau. Tchau.